Vem pecador Jesus te ama Transforma o mundo dentro de segundo Quer te libertar Jesus te ama Ele te chama Venha agora, filho, sem demora A Deus adora Mas Jesus te ama Ele te chama Venha agora, filho, sem demora Cristo vai te ajudar Ele é o caminho A verdade e a vida Sem Jesus Cristo estás perdido Vai sofrer sem parar Mas Jesus te ama Ele te chama Ele te chama Venha agora, filho, sem demora Cristo vai te ajudar Ressuscitou No terceiro dia No terceiro dia Ele te chama 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 Venha agora, filho, sem demora Venha agora, filho, sem demora Quando Deus Quando Deus quer dar vitória Ele te chama 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 Glória Glória Ele te chama 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 Também cheio de glória e unção, orava três vezes ao dia, Deus ouvia a sua petição. Pelos filhos das trevas foi traído e lançado na cova dos leões, mas o Deus criador era com ele, logo fechou a boca dos leões. Pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando, receberá. Pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando, a Jeová. Pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando, a Jeová. Receberá, pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando, a Jeová. Daniel era o homem obediente, também cheio de glória e unção, orava três vezes ao dia, Deus ouvia a sua petição. Pelos filhos das trevas foi traído e lançado na cova dos leões, mas o Deus criador era com ele, logo fechou a boca dos leões. Pelos filhos das trevas foi traído e lançado na cova dos leões, mas o Deus criador era com ele, logo fechou a boca dos leões, a Jeová. Pelos filhos das trevas foi traído e lançado na cova dos leões, a Jeová. Pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando, receberá. Pequei, pedi, 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 dá-se buzá, se humilhando, a Jeová. Pequei, pedi, pedi, dá-se buzá, se humilhando... A CIDADE NO BRASIL Sei o quanto está sofrendo, sua alma está gemendo, sem saber o que fazer Sei o quanto tem chorado, também tem me suplicado, sou teu Deus, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu amo você Sou a tua solução, sou o Deus de Abraão e te tomo pelas mãos Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu refúgio, sei que estás sofrendo tanto E não sabe o que fazer Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu amo você Sou a tua solução, sou a tua solução, sou o Deus de Abraão e te tomo pelas mãos Tenhas fé, tu vais vencer Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu refúgio, sei que estás sofrendo tanto E não sabe o que fazer Tenhas fé, tu vais vencer Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Tenhas fé, tu vais vencer Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu refúgio, sei que estás sofrendo tanto E não sabe o que fazer Tenhas fé, tu vais vencer Tenhas fé, tu vais vencer Tenhas fé, tu vais vencer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Sou teu Deus Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Sou teu Deus Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Sou teu Deus, o teu amigo, que te livra do perigo, filho eu vou te socorrer Senti a presença do Senhor Em minha oração de clamor Vi uma grande luz, comecei a suplicar Quando de repente em línguas Quando de repente em línguas Eu comecei a falar Derrama, Senhor Derrama fogo do céu Batiz os que não são batizados Renova os que perder os dois Derrama, Senhor Derrama fogo do céu Derrama fogo do céu Batiz os que não são batizados Renova os que perder os dois Senti algo estranho acontecer Meu corpo começou a tremer Naquela hora Naquela hora As lágrimas foram se formando Quando de repente em línguas Eu já estava falando Derrama, Senhor Derrama fogo do céu Batiz os que não são batizados Renova os que perder os dois Derrama, Senhor Derrama fogo do céu Derrama fogo do céu Batiz os que não são batizados Renova os que perder os dois Derrama, Senhor Derrama fogo do céu Batiz os que não são batizados Quando de repente em línguas Quando de repente em línguas Eu já estava falando Derrama, Senhor Poço do céu Poço do céu O barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão Ele é Jeová O barão valoroso Com uma taça na mão Vem trazendo Vem trazendo o renovo Fique ligado, irmão Que o fogo vai descer Vem também com uma espada Para a batalha vencer Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Sinta fogo, irmão Ele vem lá da glória Com uma bandeja na mão Vem trazendo a vitória É você da luga Que o fogo vai descer Contemple esse anjo Se encha de poder Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar O poder lá da glória Arde mais que o fogo Quando pega na igreja Chega logo o renovo Esse fogo é santo Ele é de poder Ele é de poder Deus está na igreja Vai abençoar você Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Mas o barão de guerra Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Sinta fogo o irmão Ele vem lá da glória Com a bandeja na mão Vem trazendo a vitória É você da luga Que o fogo vai descer Contemple esse anjo Se encher de poder Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Mas o barão de guerra Chegou Chegou pra guerrear Com uma espada na mão A vitória vai te dar Que o fogo vai te dar Com uma espada na mão A vitória vai te dar Menino de rua, Jesus te ama e quer te salvar Sua alma ferida no mundo perdido, sem ter onde morar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Menino de rua, Jesus sofreu tanto para te transformar Na cruz do Calvário, foi crucificado, só por te amar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Música Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Vivendo no mundo perdido, sem ter ninguém pra ajudar Hoje eu sei o quanto você tem sofrido Hoje eu sei o quanto você tem sofrido No princípio criou Deus Os céus e a terra E a terra era sem forma E vazia Havia trevas sobre a face Do abismo E o Espírito de Deus Se movia Se movia sobre as águas Se movia Se movia Mas que lindo O Espírito de Deus Ele é o alfa e ômega Princípio e fim Princípio e fim Se movia sobre as águas Se movia Mas que lindo O Espírito de Deus Ele é o alfa e ômega Princípio e fim Princípio e fim Princípio e fim Deus chamou luz De dia A porção secar De terra De terra E as águas De terra De mar E deu-nos frutos Segundo a sua espécie Se movia Se movia Sobre as águas Se movia Mas que lindo O Espírito de Deus Ele é o alfa e ômega Princípio e Fim, princípio e Fim Se movia sobre as águas, se movia Mas que lindo o Espírito de Deus Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim E de silêncio, passamos o homem A nossa imagem e semelhança Que domine sobre os peixes do lar Também as aves do céu E toda a terra Se movia sobre as águas, se movia Mas que lindo o Espírito de Deus Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim, princípio e Fim Se movia sobre as águas, se movia Mas que lindo o Espírito de Deus Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim Se movia sobre as águas, se movia Mas que lindo o Espírito de Deus Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim, princípio e Fim Se movia sobre as águas, se movia Mas que lindo o Espírito de Deus Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim Ele é o Alfa e Ômega Princípio e Fim Continua tudo o Espírito de Deus Dentro de Deus globo Não adianta você buscar a solução Nem com Cidinha do Norte, nem também Freda Minhão Padrinho Cícero, santo do Juazeiro Ele não tem nada a crer, tudo isso é ilusão Também o Buda, o santo lá do Japão Maomela, Kardec, São Cosme e Damião Tudo isso o homem pôs no coração Quem confia nesses santos Vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Siga os apóstolos que andaram com Jesus Como é Pedro e Tiago, Lucas, Mateus e João É só Jesus o dono da vida, amigo Quem confia no outro Deus vai perder a salvação Nenhum dinheiro, navio e avião Que possa salvar o homem é só o Deus de Abraão Carro empatado, cavalo, tudo nas mãos Quem confia no outro Deus vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Mas vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Siga os apóstolos que andaram com Jesus Como é Pedro e Tiago, Lucas, Mateus e João É só Jesus o dono da vida, amigo Quem confia no outro Deus vai perder a salvação Nenhum dinheiro, navio e avião Que possa salvar o homem é só o Deus de Abraão Carro empatado, cavalo, tudo nas mãos Quem confia no outro Deus vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Mas vai pra boca do leão, meu amigo Vai, vai pra boca do leão Vai pra boca do leão, meu amigo Vai, só Jesus é salvação Quando o sol brilha mais forte Quero sentir as tuas mãos Quero poder te tocar E ver o mundo iluminar Quando o sol brilha mais forte Vou sentir a esperança E ver o mundo te adorando Te servindo sempre com amor real Nos seus corações E a certeza de subir para o céu com Jesus E cantar uma canção dizendo bem alto Te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo Eu te amo, Jesus Uohohoho Te amo, Jesus E a certeza de subir para o céu com Jesus E cantar uma canção dizendo bem alto Te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo Te amo, Jesus 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 Obrigado.